E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero te ensinar como colocar um vídeo dentro de uma imagem utilizando o PowerDirector. É um método bem fácil que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. Inicialmente vamos entrar aqui no PowerDirector, beleza gente? Após entrar no aplicativo nós vamos tocar nessa opção, depois nós vamos dar um nome para o projeto. Vou botar aqui SD hora, beleza? E aqui eu vou escolher a opção 16 por 9. Após isso eu vou lá e dou OK. O próximo passo é exportar um vídeo para a região da minha timeline aqui embaixo. Então eu vou aqui em uma pasta, beleza? Vou tocar no vídeo que eu quero importar e vou tocar em mais. Observe que o vídeo aqui já veio para a minha região da timeline. Eu vou cortar esse início aqui, que é quando eu estava fazendo a preparação para iniciar a gravação. Deixa eu cortar aqui, galerinha. Pronto, aqui tá beleza. Então eu toco aqui nessa região, toco aqui para separar, toco na região que eu quero cortar e toco na lixeirinha, beleza? Observe que o início do vídeo agora é esse daqui. Eu vou diminuir o tamanho aqui dessa timeline, que agora nós vamos inserir a imagem aqui nesse vídeo, beleza? Então nós vamos aqui nessa opção de camadas, depois nós vamos tocar em imagem. Vou tocar na imagem e vou tocar em mais para ela ser inserida. Observe que ela já apareceu aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, gente, só para vocês visualizarem melhor. Vou tocar nessa imagem e vou ampliar aqui o tamanho dessa imagem. Beleza, agora após ter ampliado a minha imagem, eu vou tocar sobre a imagem e vou aumentar o tamanho dela aqui no vídeo, como vocês podem observar aqui, ok? E após fazer isso, eu vou tocar fora, beleza? Vou aqui tocar em FX e vou escolher esse último efeito aqui, ó. Zoom Alt. Tocar nele e tocar em mais. Beleza, agora eu vou tocar no efeito, ok? Vou aqui em editar e aqui, nesse caso, a dimensão que vai ficar ideal para mim é 6. Então eu vou abaixar aqui, ó, até chegar no 6. Quando chegar no 6, eu vou aqui, toco nessa opção e observe bem. Olha, o vídeo já está dentro da minha imagem. Fácil e rápido para você fazer o processo, beleza? E aí, após fazer isso, é só você renderizar o vídeo. É só tocar nessa opção, vir aqui em Produz Vídeo, tocar nessa opção, aqui em Full HD, e aí você dá o nome aqui, já deu o nome. E aí é só tocar em Produz para terminar o processo de renderização e finalização do seu vídeo. Vocês viram que é um método muito simples para você estar colocando um vídeo dentro de uma imagem. Espero que vocês tenham gostado dessa nova possibilidade. Fique com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!